Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, trazendo pra vocês agora mais um jogo que muita gente... Já é velho esse jogo, na verdade, nem tão velho, mas no fim do ano passado que lançou, chamado Eleusis. É mais um jogo de terror aí, com aventura, com mistério, que só agora eu resolvi trazer pro canal, só Deus sabe o motivo, porque eu sou idiota, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aí e partir pro novo jogo. Eu não sei a história, se eu não me engano eu bato o carro. Vamos descobrir, né? A gente vai descobrir. Era setembro de 1992 quando eu recebi a carta da minha mãe me pedindo para visitá-la na sua cidade natal. Na carta, ela me disse que ela queria me ver e também mencionou que ela queria conversar sobre o meu pai. Isso me deixou curioso, porque meu pai morreu antes que eu nasci e minha mãe raramente falava sobre ele. Eu decidi viajar à noite para fugir do trânsito. Depois de três horas de dirigindo, eu cheguei na estrada e estava ficando bastante cansado. Estava escudo lá fora e eu ainda tinha bastante caminho para percorrer. Olha só que bem feito, velho. Caramba, não esperava um jogo tão bem feito. Olha, é preconceito isso. Preconceito aí é coisa feia, cara. Coisa feia mesmo. Ih, meu Deus. Nossa, eu sou tipo um Indiana Jones, então. Olha só. Nossa, tomei pedrada no carro, velho. Espero que tenha seguro. Capítulo 1, a chegada. Caramba, bom. Começou bom, começou frenético. Começou tomando pedrada. Comecei tomando pedrada, velho. Nossa, não, tá bem feito o jogo. Legal, eu joguei tipo 27 segundos de jogo e tá bem feito. O que aconteceu? Se atravessa a parede, vai cair aí no infinito. Daí fecha. Meu carro está destruído, eu preciso continuar a pé para encontrar ajuda. Não, mas tá bem feito, tipo a parte gráfica e a parte de cinemática, de cutscene, tá bem feita. Pressione ESC para... Ó, tá. Tem um... Tem um blur. Tá bacana. Não, tá bacana. Agora, eu já falei isso 20 vezes. Desculpa, gente, é que eu, né, me desconcentrei aqui. Parece ter um caminho aqui que leva para uma... Ah, tá. Eu preciso primeiro pegar minhas coisas do porta-malas antes de continuar. Como... Ah. Cara, peguei minha mochila. Tô no The Easy. Pressione I para o inventório, F para a lanterna e J para o meu jornal. Ah, tá. Isso daí... De repente, uma pedra grande te parece ter soltado da montanha e caiu no meu carro. O carro está destruído. Eu preciso encontrar ajuda. Bacana. Tem inventário. Então, vocês... Deixa eu ver se dá para eu vir para cá. Ou se eu sou obrigado a continuar para lá mesmo, né. É muito longe para ir a pé. Eu preciso encontrar outro caminho. Então, é para lá mesmo. Não vai deixar eu ir para nenhum outro caminho. E vamos que vamos no colo dos havaianos. Coisa feia. Puta que pariu. Não. Ah, cara. Não foi uma coisa... Deixa eu continuar. Ah, agora sim. Eu escrevi alguma coisa no meu jornal. Eu encontrei o caminho perto da estrada. Eu irei segui-lo. Caramba. Tá bacana. Onde será que eu estou? O que será que eu... Ó, tem uma pedra para eu pegar. Ah, igual amnésia. Olha... Nossa, que bacana. Se eu soubesse que esse jogo era tão bom, eu tinha jogado antes. Desculpa para vocês que recomendaram e eu nunca joguei. Eu não sei porque eu não joguei, sinceramente. Porque eu já conhecia, eu já vi. Mas eu nunca joguei porque eu sou um babaca, né. Ainda bem que você sabe. Eu não vou nem comentar, cara. Porque eu acho que a amizade deve prevalecer sempre. Tá? Que amizade? Nossa senhora. O cara já acaba com a amizade assim. Tem um baldinho aqui. Dá para eu pegar? O poço está completamente fechado. Eu vou tentar falar menos palavrão aí para... Porque... Ah, vai tomar no seu cu, mano. Que isso, cara? Acabei de falar. Nossa, desculpa aí para as mães que assistem o vídeo. Ah, não dá, velho. Para, velho. Não, brincadeira. Eu não vou falar menos palavrão. Mas você não siga meu exemplo de palavrões. Nossos exemplos. Nossos, velho. Não siga nossos exemplos. Sigam nossos exemplos de amizade, confiança, fraternidade. É uma vila velha. Talvez eu consiga encontrar alguém e pedir ajuda. Você está no Espírito Santo. Por que eu estou no Espírito Santo? Vila velha? Vila velha. Vila velha. Nossa. Você viu? É cultura, cara. Não é só palavrão. Geografia. Geografia está aqui, velho. Nós na Globo. Caralho. Oh, desculpa. Eu subi. Não dá, velho. É escapa, assim. Sabe? Não rola. Não sou eu que quero, cara. É como se eu fosse possuído por um demônio. Ele quisesse sair, sabe? Do meu corpo. Não tem como. É muito sem querer. Opa. Tá, tem umas fontes aqui. Uma árvore bonita. Acho que é uma pau-brasil. Ih, sangue. Não, vamos ser positivo. O que é isso? Deve ser vinho. Ou gelada. Me ajude. Eu acho que eu ouvi alguma coisa vindo da entrada da vila. Tá, mas o que é isso? Parece sangue. Não é sangue, mano. Pode ir pra. Pode ir pra que não é sangue. Tanto Taeyon. Nossa senhora, velho. Que nome de bar é esse? Ka-e-nei-on. Que, que, será que língua é essa? Pela pronúncia, eu diria que é um tchecolosvaco da parte oeste. Ai, meu Deus. Tem alguém batendo na janela. Uma senhora de olho azul. Graças a Deus que você me ouviu. Eles me trancaram aqui dentro. Por favor, me ajude a sair. Onde está a chave? O que aconteceu? Onde está a chave? Eles levaram com eles. Enquanto eles estavam saindo, eu ouvi um deles dizer para o outro. Invino Veritas. Eu espero que isso faça sentido pra você. Quem te trancou aí? E por que? E eu vou explicar tudo pra você depois. Eles podem voltar a qualquer momento agora. Droga, as baterias da minha lanterna acabaram. Eu preciso encontrar novas. Ah, mano. Eu só abri a porta aí. Ô senhora, você tem uma ajuda aí? Eu preciso encontrar a chave. Cara, o que é Vitas Veritas, Void? O que você acha? Você que tem um extenso vocabulário. Eu acho que o nome é Bebida. Nossa, é um bom nome de bebida, Vitas Veritas. É um bom nome pra um suquinho de limão, velho. Pra uma limonada. Sem plágio aí, hein? Esse vídeo aqui é o fato de que eu que inventei o nome pro suquinho de limão. Suquinho de limão grátis, açúcar, um real. Sempre, né, velho? Tá, agora eu preciso achar o que é Vitas Veritas. Vou levar uma cadeira comigo e ele vai ser meu irmão cadeiro. Não, não vai. Eu tô sem lanterna, né? Uma pena. Opa, abriu o portãozinho, mas eu não quero entrar por esse... Ah, salvou o jogo também. Isso é bom. Ou ruim, depende. Se o jogo salvou é porque tem coisa ruim que vai acontecer, né? Tô sentindo que esse vai ser um daqueles jogos bons. Eu espero, né? Sempre esperamos o melhor. Dos males... Zicou já o jogo. Para, mano. Não. Achei, acho que a Vitas Veritas. Ih, meu Deus. Há um cheiro forte de vinho aqui, mas tá muito escuro. Eu preciso encontrar como ligar a luz. Talvez eu possa usar esse gerador velho. Acabou a gasolina. Eu preciso encontrar alguma gasolina para fazer funcionar. É sério? Então, Vita Verita... Ah, ele falou o negócio de vinho também, né? Então, Vita Verita é onde tem vinho, velho. Vita, vinho. Verita, vinho... Nossa, na mosca. Onde que você guardaria álcool? Que pergunta, né? Onde deve ter álcool até embaixo da cama? Não, brincadeira. Ah! Eu esqueci. Eles perguntaram de você também, Void, quando me encontraram. Eles falaram, e o Void? Eu falei, tá bêbado em algum lugar. Opa, mas eu tava mesmo hoje, então... Ah, tá. Beleza, então. Tava certo. Tava certo. Tava certo. Vocês aí que estão assistindo, se vocês olharem no relógio agora e se perguntarem onde o Void está, ele estará bêbado. Lembrando, não sigam esse exemplo. Eu não bebo. É, não. Não, não bebo. Eu não bebo. Eu bebo pra vocês. Se quiser seguir, siga o meu exemplo, não do Void. Eu não bebo. Só suquinho de laranja, só trabalho coisa light, assim, coisa natural, tá ligado? Mano, eu não acho que eu vou achar gasolina numa cachoeira, você acha? Vai ficar uma cachoeira de gasolina. Ah, puta que pariu. Não é que é mesmo, porra. Desculpa pelos palavrões. Não, desculpa o caralho, mano. Vamos que... Ah, não. Encontrei uma garrafa vazia. Não tem gasolina aqui ainda. Onde eu vou arranjar gasolina, velho? No posto. É, vou passar lá no Ipiranga, velho. E pedir álcool. Eu prefiro o Shell, hein. Mano, eu prefiro qualquer um, mano. Posto, velho. Tem gasolina, tá valendo, mano. Prefiro um que a gasolina seja barata. E agora, acho que eu vou encher com álcool, velho. Álcool tá mais barato que gasolina. Deixa eu ver meu inventário, como é que funfa. É. Beleza. E aqui, o que é que eu tenho? Nossa senhora. Hum. É, agora me pegou, hein. Onde eu vou achar gasolina é uma pergunta muito boa, que eu diria aqui. Uma pergunta... Bem complicado, inclusive. Eu tô na busca da gasolina sagrada aqui, mas não sei se eu vou encontrar. Eu lá não desmergulho no rio. Opa, eu vi algo brilhando ali. Acho que era vagalume. Ah, droga, eu ia falar isso. Cara, eu sempre sou mais rápido, né, velho? Não dá, cara. Eu tô sob efeito de álcool, mano. Ainda, cara? Sempre? Ué, mano. É normal. É, verdade. Eu tinha acabado de falar isso. Eu tô na busca aqui da gasosa, velho. Mas não sei se eu vou conseguir encontrar, não. Acho que o rio vai terminar aqui. É, o rio termina aqui. Pra mim, né? O jogo tá bem feito. Tô gostando, por enquanto. Não aconteceu nada, mas tá bem feito. Eu não sei se é tão terror assim. Eu acho que é mais mistério do que terror. Mas tá valendo. Vocês curtem também? Eu curto, velho. E tem uma atmosfera meio bizarra. Então tamo junto, velho. Tamo aí na atividade. Velho, velho. Oi? Peguei o machado também. Peguei... Ah, não! Ah, meu Deus! Oh, shit! Caralho. Nossa. Quase... É tudo que quer cair em cima de mim. Eu sou um imã, acho, de coisas que caem. Quase tomei pausada na cara. Tronco na cara. Tronco na cara. Olha lá. Olha como que viado. Troncado na cara, velho. Troncado na cara. Calma. Já falei, né? Tem uma motoca aqui, cara. Eu vou conseguir gasolina da motoca, velho. Se ela estivesse em combustível. Não tá, velho. Parece que ainda há alguma gasolina nela. Recalque pra você. Beijinho no ombro aí, ô seu trouxa. Menos palavrões. Caramba, eu preciso de algo... Filha da puta. Para, velho. Você vai tomar no teu cu, mano. Palavrões é o caralho. Eu preciso de... Hum... Eu preciso de algo... Mano, eu preciso de uma mangueira pra fazer uma chupeta aqui, velho. Opa! Caralho. Como é que não tem jeito, né? Onde eu vou arranjar uma mangueira, velho, cara? Eu caí de boca na mangueira. Achei uma mangueira, velho. Caralho. Eu tô muito veloz nesse jogo. Tô achando tudo rápido. Não sou um bodrum. Tem uma mangueira. Tem. Ela vai entrar agora, cara, inclusive. Agora... Deixa eu fazer a mangueira entrar. Cara, coloquei a mangueira. E agora eu vou colocar a gasosa. Tamo junto, gente. Progresso sendo feito. Está cheio agora. Ainda bem. Caramba, tá cheio. Agora eu vou lá, ligo o gerador. Pra gerar um pouquinho de dor para nós. Nossa senhora. Não, a única coisa que gera que prestava era o gera-samba, mano. Falo mesmo. Se você não concorda, desculpa. Desculpa, mas... Pronto. Agora sim o gerador está... Está nos esquemas. Posso ligar? Ah, molecada! Que se faça a luz, como diria o grande... Deus, talvez. Não sei quem fez a luz, mano. Acho que foi Deus. O que é isso aqui? É um funil? Ah, não. Os técnicos da Atropal. Não foram eles que fizeram a luz, cara. Você vai me desculpar, velho. Foi o Bell lá, velho. Eu não sei o nome dele. Tá, era pra ter uma chave aqui, eu acho. Teoricamente. Aqui não é o Vitas Veriços? Tá, tem um funil aqui, velho. O que eu vou fazer com o funil? Deixa eu falar o que você vai fazer. Ah, tá. Eu tô vendo o barril. Todos os barris estão cheios. Ah, deixa eu ver. Não? Ah lá, esse barril parece vazio. Ah, eu tenho um machado. Mete machadada aí. Vai ter uma chave aí dentro. Ah, moleque! É uma chave dentro. Dança, tango, que eu danço. Alguém está vindo. Talvez seja um deles. Eu vou fechar a porta e desligar o gerador. Tá bom. Ah, tá. Ele vai fazer isso. Ele faz sozinho. Ainda bem. Tem alguém aqui. Shhh. Shhh. Passos. Tem passos. Ah lá. Tem uns caras mascarados, velho. Ele abriu o portãozinho ali. São os Anonymous. Caramba. Será que eles vão hackear a minha adega, mano? Não. Ah, ele vai me ver. Ih, ele olhou pro... Eles não têm rosto. Ele acha que eles são os Anonymous mesmo. Tá meio bizarro isso. Ai, meu coração tá batendo forte. Eu acho que ele foi embora agora. Tá bom. Guarda. Tá. Será que ele foi embora, mano? Eu não confio, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, caralho! Caralho. Ainda bem que meu combo tá baixo. Como que o cara voltou, cara? Acho que era outro. Eles fizeram um... Estão me arrastando. Estão me levando pra algum local. Hum, caramba. Eu pensei que eu fosse salvar a Marilene ali, velho. Pra ela poder ter Tainha, Vinho. Capítulo 2. A busca. Já foi um capítulo assim rápido. Tainha, Vinho e o que mais? Daí ela que decide. A vida é dela, mano. Ela que decide o que ela quer da vida, velho. Não sou eu pra decidir o que a Marilene faz. Aí é com ela, velho. Já estamos no capítulo 2, então. Agora eu vou ter que ir buscar o quê? Buscar onde eu estou. Ai, o cara tá ali. Eu tô num caixão. Tão me enterrando. Morreu, trouxa. Eu preciso sair daqui rápido. Talvez eu consiga mover meu braço e puxar a tampa. Empurrar a tampa. Disfarça. Falou, trouxa. O cara saiu correndo. Não aguentou. Não aguentou a pressão do Alanzoca aqui. Eu preciso chegar naquela mulher antes que eles cheguem. Antes que eles cheguem, no caso. Bom, gente. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Caramba, o jogo tá frenético. Eu tô gostando bastante. Tá bem bacana. Muito bem feito. Tudo no jogo tá bem feito. Tem até... Não é só legenda. Tem voz, inclusive. Tá bacana. Caralho, o jogo. Não. O jogo tá bom. Tá bacana. Tô gostando muito. Tô bem animado pra jogar. Vou continuar. Espero que gostem. Espero que estejam gostando. Começou agora, mas espero que gostem. O feedback de vocês é essencial. E nos vemos no próximo episódio, porque eu vou terminar com certeza. Até amanhã. Um abraço. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.